Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Eu falei, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai Vai, cai, 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 capoeira balança mas não cai Vai, vai, cai, cai, capoeira balança mas não cai Cai, 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 capoeira balança, mas não cai Cai, 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 capoeira balança, mas não cai Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Birimau bateu, capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Alô, músico e aluguel, ele é músico e papo Mas sou eu, mas sou eu Sou eu Pernambuco, vou montar da cavalo Mas vou fumando charute, mas sou eu Meia noite sou eu Vou fumando charute, mas sou eu Meia noite sou eu Vou fumando charute, mas sou eu Me fazes aí, não vou tantos braços Me fazes lá Me fazes lá Me fazes lá Aicateinha das UhGub Sears a mental e apenas Dizeas recursos Ah quera Isso aí À Genesis Nos participes Transcrição e Legendas Pedro Negri